Quem é que te fez acreditar que devias desistir dos teus sonhos? Uma vida sem sonhos é uma vida sem sentido. Quem deixa de sonhar morre em vida. Vai buscar os teus sonhos, volta a acreditar neles. Não desistas deles porque desistir dos teus sonhos é desistir de ti. Pensa nisso. Música